Fala galera, aqui é o Botocom, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui para fazer mais uma melhoria de base. Temos um level para subir, vou pôr esse aqui da bomba, estamos aí no level 180, falta 29 levels, para a gente chegar no level máximo, hein, cacetada. Galerinha, galerinha, tá, é, antes de a gente fazer uma invasão, que em breve a gente vai fazer mais invasão aí, vamos fortificar mais a base, apesar que os invasores aí nas últimas vazões eles não tentaram enfrentar a minha fortaleza. Outra coisa aí galera, muito boa, tá, é que saiu nas últimas atualizações, eu já trouxe, né, que agora para a gente pintar os baús galera, gasta pouquinha tinta, né, então a gente pode brincar aqui com a pintura dos baús de boa, tá, eu vou ver daqui a pouco se eu vou mudar a pintura dos baús, quando eu pintei isso daqui, eu não tinha muita tinta, né, então não dava para pintar muito bem, então não pintou todos, tá, então vamos ver isso daí, tá. Mas se você perdeu algum vídeo da série, entrem na playlist do canal Começando de 08, tem todos os episódios lá numerados, tá. E galerinha, o que acontece? Já temos aqui ó, as duas camadas, as três camadas de parede, né, então a gente vai fazer agora galera, a quarta camada de parede, e a gente vai começar a fazer essa quarta camada de parede galera, em volta dos baús aqui, tá, porque se os invasores entrar por cima vai estar protegido. Como o chão já tá level 3, a gente não vai gastar itens pra fazer o chão, né, ó, eu não gosto quando essa tela buga aqui, ó, ela dá uma bugada meio doida aqui, ó, eu não gosto quando fica assim não, deixa eu sair da base e entrar de novo, pra ver se vai adiantar, não sei se eu vou ter que fechar ou abrir o jogo, ela fica meio, meio assim ó, e eu não curto muito. Então galera, eu fechei e abri o jogo aqui de novo, só pra ver se vai ficar de boa, agora, agora tá certa a tela, porque às vezes a gente faz assim, aumenta e vai, ela fica fazendo um, passeando assim. Então galerinha, vamos lá, tá, vamos aqui evoluir, né, agora que como não precisa galera, é, evoluir o piso, ó, já me, me poupa bastante recurso, tá, poupa bastante recurso, e essas paredes de levião que tá ficando aqui, galera, elas não precisam de evoluir, tá, por quê? Porque se não tiver ela, corre o risco dos invasores ir reto, e eles conseguem quebrar 4 paredes e achar os baús, tá, 4 paredes de levião 3. Só que com essas paredes de levião em volta, eles quebram um levião 3, vai pro lado, vai pro outro, quebram outro levião 3, eles fazendo zigue-zague, então dificilmente eles vão conseguir, de todas as minhas contas do zero, que eu fiz 4 camadas de paredes de levião 3, eles nunca conseguiram chegar nos baús, tá, então é uma procissão aí muito top, né, aqui por mais galera, que os zumbis, é, não consiga passar pela parede level 3, né, sempre que a horda invade a base, eles, alguma parede de dentro some, né, é doideira, mas tá aí, ó, vamos ver galera, se a gente consegue pelo menos, ó, fazer o, o level 3, ó, em volta aqui, ó, dessa parte de cá, né, aí depois a gente farma pra fazer pro outro lado, ó, eu acho que aqui vai dar, ó, ó, acho que vai dar aqui, ó, é, deixa eu fazer essa aqui, pô, de trás, ah, isso aqui tem que evoluir o piso, ó, vamos fazer essa aqui, tá, ó, aqui e aqui, apesar que aqui, é, pode ser que fica, ó, então galera, deixa eu ver, essa aqui também tem que evoluir, ó, beleza, beleza, então galera, evoluímos essa parte de fora, aqui, ó, essa parte de cá, né, vai ficar faltando, só, vamos evoluir essa aqui também, acabou, agora acabou o recurso, aí vai ficar faltando essa parte de cá, tá, vai ficar faltando essa parte de cá, né, é, outra coisa que eu quero evoluir, né, depois, né, a gente farmando e tudo mais, o ideal é vocês fazerem parede level 4, vocês fazendo parede level 4 em volta aqui dos baús, sua base vai ficar 100% protegida, porque por mais que quando, por mais que a gente coloque 4 parede level 3 e dificilmente os invasores vão roubar, tem como eles entrar, mas dificilmente eles vão conseguir, né, existe essa pequena chance deles entrarem ali, agora com a parede level 4, aí não tem como eles entrar de forma nenhuma, só que é difícil de fazer, né, mas como eu tenho pouco recurso, eu quero evoluir, galera, essa parte aqui, ó, tá level 4, ó, porque, ó, eu acho muito bonito esses painelos de arma aqui, ó, na parede level 4, ó, vamos aqui, ó, opa, esse é level 4, aqui, e aqui, olha só, galera, fica da hora, ó, deixa eu, deixa eu, eu quero tirar um print aqui assim, ó, ó, vamos tirar um print aqui, ó, printzão, ó, 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 aí, galera, muito top aqui, né, outra coisa, galera, pintura, ó, 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 Eu quero pintar esses aqui de uma cor. Vocês têm que pintar de uma forma que fique bonito, organizado, e que vocês entendam o que está acontecendo ali quando vocês fossem pegar os itens. Talvez eu coloque aqui, ó, azul. Deixa eu ver se eu quero aqui de azul ou roxo. Deixa eu colocar aqui de roxo, ver se fica... Ó, roxo fica bonito, hein? Roxo fica bonito, galera. Olha só. Colocou aqui, ó. Ó. Aqui era aqui roxo, porque aqui é tipo peças de moto, ó. Então é a mesma classificação de itens, né? E como eu não quero tão colorido, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, talvez azul. Deixa eu ver, eu gosto de azul, ó. Aí eu faço isso aqui de fora de azul, ó. Vamos ver como que vai ficar. Bom que agora gasta pouca tinta, a gente pode ficar brincando com as pinturas, ó. Vamos aqui azul, ó. Ah não, esse aqui já foi pintado. Coloquei no errado ali, ó. Ó. Acho que ficou da hora, sim, hein? Acho que ficou da hora. Ficou da hora. Né? Aqui. Aqui é preto de armadura. Ali vermelho. Aqui, deixa eu ver, amarelo. Acho que vou pôr o amarelo aqui, ó. Ó. Lembrando que depois a gente pode trocar, caso a gente não gostar, ó. Por enquanto tá assim, né? Aqui, como é tudo arma... Arma. Ó. Esse daqui com certeza vai ser preto. Esse daqui também vai ser preto. E esse daqui vai ser preto. Aqui que é arma acabando e tudo mais, esses negocinhos aqui. Não sei que eu coloco... Ah, não sei se eu coloco vermelho. Acho que eu gostei muito do roxo, viu? Gostei muito do roxo. Ó. E aqui... Aqui arma branca, talvez eu coloque roxo, ó. Acho que ficou legal assim, ó. Por enquanto, acho que ficou legal assim, ó. Aqui tudo vermelho, tá ok. Tá. Aqui tá ok. Aqui. Como é madeira... Nossa, aqui... Ah, tá pedra. Aqui é pedra, na verdade, né? Ó. A pedra é meio branco, né? Talvez aqui seja bom colocar um branco, ó. Ó. Que é meio... Não é bem branco, né? Mas... A pedra, né? A pedra não é bem branca, mas fica perto, ó. Ó. Ficou legal assim, ficou, não? Ficou chique assim, hein? Aí se eu achar que eu devo mudar com o tempo aí, ó. Eu vou e mudo, ó. Ficou legal, ó. Eu quero até tirar um outro print aqui, ó. Porque o primeiro que eu tirei o balão tava pintado. Aí ele pega com a pintura aqui, ó. Então, galera, mais uma melhoria. Mais uma evolução aí da base, tá? Depois também, galera, a gente vai evoluir essas paredes aqui, ó. De dentro, tá? Quando eu terminar de... Quando eu fazer aqui, ó. Terminar de fazer essa parede de level 4 aqui que tá faltando... Level 3, tá? Que tá faltando. A gente também vai evoluir essa parede. Por quê? Porque se por algum motivo o invasor chegar em algum desses cômodos, pra ele chegar em outro cômodo, ele vai ter que quebrar outra parede, tá? Então, além de ficar mais bonito, porque essa parede de level 1 agora ela fica feia aqui, né? Vai ficar aí mais protegida, tá? Comenta o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo! É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, peraí. Apesar que isso o dinossauro pode até estar usando de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.